Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de comprinhas Eita! Mais um vídeo de comprinhas vai ser compras para o ano novo Que é o nosso look de ano novo, né gente? Nosso look pro Réveillon Não tem que ser um look branco, um look claro E gente, por que nós vamos comprar o look? Vou explicar pro pessoal Porque o ano, pra começar, né, bem A gente tem que começar com roupa nova, tudo, né? A única coisa que vai ser novo vai ser a cueca e o tênis meu Mas... Olha, não precisa ser tudo novo, gente É só uma coisa nova pra começar o ano novo Não, brincadeira, gente A gente tem que começar, né? A gente não tem como passar camelo, roupa do Natal Passar o ano novo Passar a reciclagem, vamos reciclar É, entendeu? Vamos... Aí a gente... Você não vai deixar o papai falar não? Você não vai deixar não? Você não vai deixar o papai falar não? Olha lá, gente Gente, gostou, gostou do... Ela fica assim, ó, batendo Então, meus amores Como eu tava falando A gente vai atrás de uma... Um vestidinho pra Laurinha, né? Pra passar um ano novo E ir atrás de um sapatinho pra combinar E pra Anne, a mesma coisa Comprar um vestido pra Anne, bonito E uma camiseta pra mim Só uma camiseta Calça eu já vou usar a mesma, então Vai reciclar a calça Vai reciclar a calça E você? Então, bora logo, né, gente? Bora Dá tchau, pessoal Fala, vamos passear Fala, vamos passear Fala, vamos passear Você tá bom na boca, menina? Tira a boca daí Tira a boca daí Fala, vamos aí, gente Vamos lá comprar, vamos comprar Vamos gastar, vamos gastar Fala, vamos lá Fala, vamos lá I'm running out of time Every day goes by so fast And every moment counts Baby, I don't wanna miss a thing We can sleep under the stars We can sleep under the stars Or hang out in hotel bars Driving somewhere in your car We can sleep under the stars We can sleep under the stars Under the stars Já vendo os preços aqui dos vestidos R$ 79,90 Esse é bem bonito, mas Eu não gosto mais desse tipo de vestido no meu corpo Sabe, gente? Eu tô em procura de um mais Que valorize mais o corpo Já deu uma olhada? Eu já vi um vestido que seja Qual? Que tá na porta, né? Ah, eu acabei de falar que eu não gostei muito dele, sabe por quê? Por que você gostou? Ficou lindo Sabe por quê eu não gostei? Ele é lindo o vestido Só que ele vai ficar muito apertado no meu corpo E vai ficar parecendo um... Eu não gosto Mas o mais bonito que vai mostrar o meu corpo É outro modelo, esse aqui Eu tô interessada, gente Nesses aqui Que vocês só vão entender como ele vai ficar No corpo Eu vou dar mais uma andada, né? É jeans, gente Esse aqui é jeans Ele vai dar uma... Moda não se discute, gente Moda não se discute É gosto não se discute Esse aqui Ele vai modelar bem o corpo, gente Ele vai ficar bem bonito Olha esse, tá bem bonito também, gente E essa cor também tá bem bonita Mas também não é o meu... O meu gosto ainda Mas o pessoal tá comprando Olha esses... Pode sentar A gente não vai sentar Olha esses três modelos aqui Parando no... Gente, por que que tem a tradição Que tem que ser roupa branca? Não sei Mas eu estou em procura de um vestido branco, né? Eu acho que é pra atrair energias boas, né? Vamos ver Tô atrás de uma roupa branca Mas sabe quando você vê assim Olha que look lindo Aquele de saia e blusa Esse aqui, ó Que é uma saia e uma blusa Lindo, né? Mas eu ainda tô atrás de um vestido branco Tem que ir atrás de um vestido branco Pra Laurinha também Ai, eu gostei desse, olha Ai, gostei desse também Não marca muito o corpo, né? Esse aqui tá quanto? Gente, tá tudo nessa faixa R$99,90 Tudo, tudo Esse aqui tá bem bonito também Só que esse tá R$129,95 Tá mais caro ainda E esse aqui, ele tá mais barato Ele tá R$79,95 Mas eu não gostei muito não, gente Tá muito Muito Sei lá Muito simples, né? Olha o Reginaldo e a Laurinha Você não passar vergonha no shopping O que é que vocês dois tão fazendo? Tão aprontando? Filha Filha, o que é que você tá aprontando? Filha Você tá fazendo um pacotão no pai dentro do shopping? Vamos andar de cima Agora para o Reginaldo Aqui já tem uns looks montados Masculino Bem legal Olha, ele tem que ver qual que é o estilo dele Ele já tá lá escolhendo Vamos ver qual que é o gostosinho Tá mais conhecida A gente vai conseguir um caminhar Ah! A gente vai conseguir um caminhar Ah! 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 Me and you Now don't go changing your heart We gotta keep the blue We gotta keep the blue Fly apart You got me feeling like a queen of Mars You're giving me the double boom to my heart You got me screaming with my hands to the top What do you want me to do? What do you want me to do? I'll let you choose it I choose it? He wants me to choose a dress for him So I'm going to go and do it, ok? And under dark sky I keep on crying Setor preferido, gente Agora eu vou escolher a roupinha pra Laurinha passar o Réveillon, né? Gente, aqui tem muita roupinha linda Vou dar uma olhada nos vestidinhos Eu gostei também desses conjuntos assim, ó Acho muito lindinho, ó E eu vou dar uma olhada Eu já tinha visto de longe Eu gostei desses modelos aqui, ó Esses aqui, lindos, olha E não é um branco É um champanhe assim, ó Olha que lindo Ó, 89,90 Ó Esse aqui tá bem bonito também, ó Esse aqui é mais branquinho Vem com uma calcinha E tá 69,90 Ai, que amor, gente O pézinho dela é pequeno O pézinho da Laurinha é muito pequenininho, gente O que mais tem de branquinho, hein? Deixa eu ver Ali, ó Ó, aqui tem mais, ó Aqui é mais blusinha e sainha, né? Esse aqui é maior Pra criança grande já, né? Vou dar uma fuçada, gente A hora que eu achar um da hora Eu mostro pra vocês Amores, agora a gente tá aqui em outra loja E eu achei vários vestidos lindos Só que esses brancos não servem na Laurinha Tem até um aqui no Maliquinho, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha aquele ali, que lindo Mas não serve na Laurinha Não tem do tamanho dela Desses brancos Então eu tava vendo outra cor Ou coloridinho Eu vi até um azul lindo Mas também azul muito escuro, né? Ó, tem vários modelos lindos Aí aqui, eu tava vendo aqui também, ó Tem uns Eu achei muito lindo esses Mas é muito pra festa, sabe? E como a gente vai passar o Réveillon em casa Eu acho que é muito chique, sabe? Pra ela passar em casa Aí E eu gostei desse daqui, ó Não sei se vocês vão ter o mesmo gosto aqui Eu vou colocar aqui pra vocês verem Olha que lindo Eu gostei muito desse Eu tinha gostado desse azul aqui também Mas também é grande E também tá muito escuro pra Réveillon, né, gente? Aqui também ela tinha me mostrado uns conjuntinhos, ó Mas eu queria mesmo um vestido Aí eu gostei desse aqui A gente já provou nela Ficou lindo E aí eu tô na dúvida Mas eu acho que eu vou levar esse aqui mesmo Porque, gente, a gente deixa pra comprar em cima da hora Tá muito difícil Achar vestido branco, sabe? Muito difícil mesmo Tem bastante coisa linda aqui Resumindo Esse foi o vestido que eu comprei E vocês já viram no corpo E no dia também, gente Na noite de novo Vocês vão ver melhor Como que ele vai ficar no corpo Porque dá pra ver muito melhor Porque assim Ele até parece um pouco feio Mas no corpo ele fica bom, gente E eu gostei muito dele E o Reginaldo Ele comprou duas camisetas, ó Ele comprou essa Que tem um detalhezinho preto E comprou uma outra Agora ela vê Sem detalhezinho nenhum Ela é branca pura Ele ainda vai ver qual que ele vai passar Mas aí ele comprou as duas E eu comprei pra Laurinha, gente Essa sandalinha lindinha Pra ornar com o vestido dela Eu não mostrei pra vocês na loja Por isso eu tô mostrando com mais detalhe pra vocês Olha que fofa, gente E agora o vestido dela Eu vou montar pra vocês nela Vou colocar nela Junto com a sandalinha Só pra vocês verem Como que vai ficar I lose my breath Whenever I see you You stole my heart What is it that you do? My life was great Till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You set my world on fire You're my heart